No futebol é tudo muito dinâmico mesmo, no Fortaleza então, pelo amor de Deus, aquele que era herói pode se virar vilão e aquele que era vilão pode virar herói. Foi isso que aconteceu com o Antônio Carlos Zago, o técnico do acesso, o técnico que nos tirou desse inferno da Série C. Fala galera, beleza? Dudu Damasceno pra mais um vídeo aqui no BL. E antes de começar o vídeo, um recadinho aqui pra você. Você que é novo aqui, se inscreve, clica aí embaixo, inscrever-se no canal. Se você já é inscrito, marca o sininho das notificações pra chegar notificação no teu celular toda vez que tiver vídeo novo. E o mais importante de tudo, dá aquele like pra ajudar o trabalho. Porque além de ajudar o trabalho, o YouTube entende que você tá gostando de fato do canal e vai mandar mais notificações pra você, vai avisar você antes dos vídeos. Beleza? Bora pro vídeo. Sim, vamos falar aí de Antônio Carlos Zago, né? O técnico que chegou aqui e como já diria aquela música, né? Exatamente. Antônio Carlos Zago chegou aí pra assumir a vara de Paulo Bonamigo, que disputou a Série C quase inteira pelo Fortaleza. Chegou, teve salvo engano, agora eu vou me pegar aqui. Acho que cinco jogos, né? Os dois jogos contra o Tupi, o jogo contra o Moto, a derrota por confiança e o empate contra o CSA. Exatamente cinco jogos Antônio Carlos Zago tem até o momento à frente do Fortaleza. E bastaram esses cinco jogos pra eles não tirar desse martírio de Série C. Claro, não só ele, né? Todo o elenco e tal. Mas ele é o comandante, ele que treinou, que botou esse time pra jogar, enfim. Vamos falar um pouco, né? Antônio Carlos Zago, pra quem não sabe, foi um zagueiro de seleção, um zagueiro que jogou Palmeiras, jogou Juventude, jogou Santos por muito tempo e tal. Era um zagueiro top de linha ali no futebol brasileiro e ele virou técnico na década passada, na década de 2000. E um dos times que ele treinou foi o São Caetano. São Caetano ali em 2009. 2009, ano do nosso descenso, ano da nossa queda. E sabe qual foi o jogo que decretou a queda do Fortaleza pra Série C? Foi justamente contra o São Caetano de Antônio Carlos Zago. Ironia do destino ou não, foi Antônio Carlos Zago que nos rebaixou. Foi Antônio Carlos Zago que em 2009, comandando o São Caetano, nos venceu por 2x1 e colocou ali a última pá de areia pro rebaixamento do Fortaleza naquela Série B. Ano passado, em 2016, o Fortaleza teve a chance de encontrá-lo em seu vilão, quem tinha rebaixado o Fortaleza em 2009, né? Tanto o Antônio Carlos Zago que comandara o São Caetano lá em 2009, quanto o Hugo que tinha sido o atacante que tinha feito os dois gols da vitória de São Caetano. Mas, por ironia do destino, mais uma vez o Antônio Carlos Zago se deu o melhor em cima do Fortaleza. 0x0 lá em Caxias do Sul com aquele gol mal anulado do Sobralense, mas enfim, deixou esse jogo pro Canalense. E 1x1 aqui na Arena Castelão com um gol de quem? De Hugo, que tinha feito os dois gols que nos rebaixou. Enfim, então aí, duas vezes que o Antônio Carlos Zago teve papel fundamental na vida do Fortaleza, mas pro mal, né? Não foi pro bem. E ano passado, mesmo depois do acesso do Juventude, o Antônio Carlos Zago deu uma declaração bem emocionante, espontânea. Assim que acabou o jogo, não lembro quem foi o repórter, chegou lá nele e aí, Zago e tal. Fala um pouco desse acesso, ele falou emocionado que aquela torcida não merecia aquilo e que merecia muito mais, Série B, Série A e tal. E chegou o momento dele em 2017, né? Depois da queda de Paulo Bonamigo, a diretoria foi lá, trouxe o Antônio Carlos Zago, que tinha treinado o Inter nessa temporada. Ele chegou e com pouquíssimo tempo de trabalho conseguiu o que nenhum outro treinador havia conseguido. Eu acho que, velho, se isso não é destino, se isso não é, sei lá o que pode se chamar isso, coincidência, não sei, velho. O cara rebaixou a gente, o cara não deixou a gente subir ano passado e esse ano ele vem, nos sobe. Eu acho que isso só pode ser algo maior, acho que isso só pode ser destino. Destino e que ele fique no Fortaleza em 2018 e que ele seja o técnico não só do acesso da Série C pra Série B. Que ele também seja o técnico que no centenário levou o Fortaleza de volta pro seu devido lugar, Série A do Campeonato Brasileiro. Então é isso, moçada, esse vídeo aqui trazendo um pouco aí dessa história do Zago, né? Que história meio louca, mas é isso aí. Nosso carequinha que fique pra 2018, né? Como diziam os outros aí, guardiola do PC. Enfim, que ele fique, faça um ótimo trabalho em 2018, que nos leve pro nosso verdadeiro lugar. É isso, eu quero saber a tua opinião. Dizem nos comentários, se ainda não curtiu o vídeo, curte, se inscreve, faz a porra toda. Tamo junto e bora, leão! Subimo, caralho!